Queridos Fast Amigos, hoje é dia 27 de março de 2020. Seria em condições normais de temperatura e pressão, hoje seria o dia que a gente estaria abrindo a 13ª edição do Fast Photo. A gente resolveu disponibilizar no canal do Fast Photo no YouTube uma parte do acervo que a gente reuniu durante esses 13 anos de produção do Fast Photo. Cerca de 700 trabalhos fotográficos em vídeo que cobrem os mais diversos temas feitos por autores brasileiros e estrangeiros e que são um panorama muito importante da produção fotográfica contemporânea internacional. Então a gente quer compartilhar isso com vocês como uma forma de revisitar alguns trabalhos de ampliar a circulação desses trabalhos e também uma forma da gente se manter próximo aí nesse período que é tão difícil e tão necessário para todo mundo. Então passa lá no canal do Fast Photo, toda semana a gente vai ter atualizações e esperamos que vocês curtam, dividam, compartilhem, mostrem para os amigos e nos esperem porque no segundo semestre a gente vai estar com o Fast Photo 2020 no ar. Abraço, tchau!